O que usar num país tropical? Sim, vamos falar desse momento que vivemos. É frio de manhã? É um calorão à tarde? É chuva? De noite? É uma loucura. Vamos falar de como organizar looks para sair nesse tempo doido que estamos vivendo agora aqui no Brasil. Tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Juliana Cristi, trabalho com moda e trago a informação pra vocês aqui nesse canal de uma forma bem mais descontraída. Então já se inscreve, deixa um like, deixa algum comentário se tu gostar do conteúdo aqui dessa bonitona que inventa moda toda semana e é conteúdo que não acaba mais. Vamos então falar um pouco sobre o bota-tira-tira-bota de casaco. Eu sou do sul, dá pra perceber. Vocês que moram não tanto no sul, no centro do país, sudeste, nordeste. Eu sei que no nordeste e no norte é mais quente, né? Não tem o inverno extremo como nós vivemos aqui no sul e no sudeste. Centro-oeste também eu sei que não tem, né? Se eu estiver enganada, vocês me corrijam. Mas é a época de usarmos a terceira peça, óbvio, óbvio, né? Você sabe que eu sou adepta porque eu sou do sul, então a minha vida é toda essa. Bota, bota casaco, tira casaco. Então a gente precisa estar, como que eu vou dizer, arrumadinha debaixo do casaco, né? Não vamos poder sair por aí com uma blusa rasgada ou de pijama embaixo do casaco. E também não vamos falar de nada pesado aqui nesse vídeo. Vamos falar de peças leves e peças, principalmente, que têm como característica a regulação térmica. Onde podemos usá-la durante o dia inteiro, absorvendo o nosso suor rapidamente, mantendo a nossa temperatura do corpo com os extremos que a gente vive, um pouco de frio, um pouco de calor, chuva e tal. E essas características todas, pra quem já me segue já sabe do que eu estou falando, de quem eu estou falando. Estou falando das peças da Insider. Então, eu resolvi fazer uns lookzinhos, eu mesma coloquei aqui nessa primeira foto, uma wide leg e uma de perfect. Ai, a Insider bota muito inglês, eu ainda estou aprendendo meus ingleses aqui, meus ingleses pra falar pra vocês. O top perfect, tá? Esse top perfect, eu estou usando. Pensa que parece que eu estou nua. Parece até que eu estou nua. Podem até deixar um comentário. O top L e o top estão iguais, é. Maravilhoso. Mas vocês vão ver o quanto fica bonito com peças de alfaiataria, né? Aqui eu fiz os looks mais com as peças da Insider, mas mais para o meio do vídeo. Vou mostrar também como vocês podem fazer com alfaiataria, peças que vocês já têm aí dentro do guarda-roupa. Mas se vocês têm também uma wide leg da Insider, também fica bem bacana. Então, ali eu trouxe a Windset, que é essa que eu estou usando. Na segunda imagem, eu trouxe o top perfect com um colete. Então, aqui vocês percebam que se vocês tiverem durante o dia com muito calor, dá pra tirar. Eu até vou tirar aqui pra vocês verem. Eu estou me sentindo uma bailarina acima do peso hoje. O que vocês acham? Ai, tá tudo de bom isso aqui. Ai, parece que eu tô pelada. Será que eu vou postar esse vídeo eu assim pelada? Gente, sério, tudo de bom isso aqui. E aí, eu já tô imaginando fazendo... Eu não tive tempo, tá? De fazer. Mas eu queria fazer com outros, outras peças. Colocar mais complementos e tal. Mas aqui vocês já conseguem ter uma noção de como dá para fazer um look bonito com peças que vocês vão ter por muito tempo. E que vocês vão ter, então, essa regulação de temperatura durante o dia. Então, na terceira imagem, eu trago eu, só eu, só eu, lá bonita, de wide leg e top perfect. Eu estou usando o top perfect G. No primeiro momento que eu coloquei, eu achei que ele ia ficar bem apertado. Não ficou, não está apertando nada aqui minhas gordurinhas, que eu tenho essas gordurinhas. Quem não tem essas gordurinhas, me grita aí, gente. Pelo amor de Deus. E, então, eu tô me sentindo super confortável com essa peça. Aí, depois, na outra, eu coloco a Insight com uma colorida que eu tenho. Que é essa aqui. Que é a cor Plum. Eu gosto de pegar sempre peças um pouquinho maiores do que eu, da Insider. Quer dizer, né? É que a minha amiga diz assim... Jú, tu é G. Não fica disfarçando que tu não é G, porque tu é G. Tá bom, eu sou G, então. Então, eu pego o G. Tem algumas peças, essa aqui, até vou dar uma olhada pra ver. Eu acho que ela é... GG. É. Porque eu gosto de grande, né? Eu gosto de oversize. Então, o G ficaria bem certinho. E peguei GG. G, mais o top, eu coloquei dentro do meu tamanho de sutiã. Eu peguei o G. E ficou perfeito. E aí, eu trago, então, aqui, uma outra forma de usar. Que eu acho que fica muito mais bonito. Tu fazer um look desses, quando tu tem peças de qualidade, como as da Insider. E aí, lembrando, querendo comprar com o meu cupom de desconto. Vocês podem ir aqui embaixo no link. Tem aqueles 12% de desconto, que vocês conseguem colocar. Se tem desconto dentro do site, vocês conseguem colocar em cima do que já tem lá de desconto. Então, somando com o meu cupom, vocês conseguem fazer comprinhas com bastantes descontinhos lá dentro do site. Então, fazer looks mais sofisticados, com uma alfaiataria, um salto, com peças básicas da Insider, vai te deixar com cara de rica. Não se esquece disso. Porque a Insider só trabalha com tecido de altíssima qualidade. Podem perceber... Tô batendo no microfone. E eu tô usando esse tecido. É maravilhoso, gente. É um sonho de consumo. E eu que entendo de tecido, posso garantir pra vocês que, realmente, é de alta qualidade o produto da Insider. E aí, eu trago aqui, então, outras possibilidades dentro dessa temperatura que a gente acaba vivendo no Brasil. De chuva, sol, calor, vento, friozinho. Sei lá, uma loucura. Me conta aí embaixo nos comentários como que tá a temperatura aí. Aí, eu tô mostrando ainda com calça. Porque, geralmente, o nosso ambiente de trabalho, quando tu trabalha fisicamente, eu trabalho remoto. Mas, pra quem trabalha fisicamente, geralmente, tem ar-condicionado. Então, uma calça é melhor, né, do que um short, uma bermuda, uma saia. Eu, particularmente, prefiro, até quando eu estou com as pernas brancas. No caso, hoje, eu estou mais bronzeadinha, que eu acabei de voltar da praia. Mas, eu acho bonito, sofisticado, mais elegante uma calça. Gosto de saia, também. O short, na outra imagem, eu achei ele um pouco mais despojado. Isso vai, independente do local que tu trabalha. Independente, não. Depender do lugar que você trabalha. Porque o short, principalmente, mais curto, tem que ser no lugar onde as pessoas, né? Tipo, a cultura do lugar, a cultura do trabalho, da empresa. Tem tudo a ver, gurias, com o que vocês vão usar. A cultura da empresa é importantíssima. Na outra imagem, eu trago, então, uma saia com uma regatinha. Aqui, caberia muito bem uma regata. Uma tech t-shirt da Insider. Um top perfect da Insider. Com uma saia bem sofisticada, uma saia diferentona. Um corte mais arrojado, com uma peça básica. E eu sou apaixonada. Eu adoro looks assim. Onde uma peça é muito básica e a outra traz, então, esse contraponto. Que a gente chama de que é de high-low, né? A gente usa essa mistura de peça mais sofisticada com aquela peça bem minimalista. Mais sequinha, mais neutra, né? Quando dá o contraponto. Se chama high-low e eu gosto disso. E a Insider cabe muito bem dentro desses looks. A outra imagem, então, é uma calça branca com uma t-shirt. Aparentemente, uma t-shirt parece ser uma Insider. Não é da Insider. Eu peguei aleatório. Mas é uma calça mais alfaiataria. Uma calça um pouco mais sofisticada. Com um salto no pé. Porque aqui vocês também podem estar dizendo. Ai, Ju, mas eu preciso de algo mais sofisticado. Mas as peças da Insider, eu gosto muito de usá-las de forma um pouco mais over. No caso, as tech t-shirts, eu gosto de usar elas mais larguinhas. As regatinhas, o top perfect, mais ajustado. Porque cabe muito bem para ser usada com um blazer. Com o colete que eu mostrei no início do vídeo. Colete curto, colete longo. Isso vai te dar um conforto para o teu uso ali. Para o dia a dia. Na verdade, para esse dia louco que a gente está vivendo. Então, e lembrando, essa regulação de temperatura e absorção rápida de suor. E caso tu pegue uns pingos de chuva, também vai secar rapidamente. Mesmo que tu esteja ali com o teu corpo, não tenha como trocar. Ou, caso tu está passando, está no momento. São Paulo, por exemplo. Que chove, sabe lá, Deus a qualquer hora do dia. Coloca lá amassado dentro da bolsa. Qualquer coisa que tu quiser. Um top, uma tag tixante, um insight. Coloca amassado. Bota, não estou dizendo para colocar amassado. Mas coloca lá dentro de um saquinho, aquele bonitinho da Insider. Coloca dentro da bolsa. Tu só vai fazer assim, ó. Colocar novamente no corpo. Ele vai desamassar. E caso tu não tenha, ele vai secar rapidamente também no teu corpo. Outra dica, uma alfaiataria com um pouquinho de pele amostra. Também aqui pode entrar uma peça da Insider, um sutiã. E outra dica, peças claras aqui também, para o calorão, né? O outro look aqui, todo branco, também gosto. E principalmente para o calor, né? Isso vocês sabem, quem já me segue há mais tempo sabe que eu estou sempre dando essa dica. de cores claras, o nude, o branco, cores, sempre para cores brancas claras. A temperatura do corpo, ela se mantém um pouco mais dentro do considerado normal. Porque o preto, ele absorve o calor. E o branco, ele repele o calor, ele repele os raios solares. Então, vocês têm, então, essa característica dentro das cores claras, para vocês, então, absorverem um pouco o calor, quando faz calor, né, gurias? Com looks mais claros, assim. E a outra dica, uma saia. Uma saia com uma t-shirt também ia ficar bem legal aí para o dia a dia de vocês, com temperaturas assim, assado, atravessado. Principalmente uma saia, para dar uma abanada lá embaixo, para dar uma refrescada, né, gurias? A saia é ótima, a saia pisada, uma saia vazia. Uma saia que tenha tecido para esvoar saia nesse calorão. É uma dica bem interessante. Para quem ficou até o final desse vídeo, eu espero que tenha gostado. Eu espero que tenha se inscrito nesse canal. Que tenha deixado aquele comentário, que tenha dito que calor, ou que frio, ou que chuva que está caindo aí. Beijo e até o próximo vídeo.